Música Banco Central Timor-Leste recolhou na moeda falsa e recicla e arrela o montante quase dólar atusado. A foi um encontro com o Primeiro-Ministro Cairela Senana Guzmão Quintane, governador Banco Central Timor-Leste, Hélder López Ateten, dadaune ekipa BCTL di recolhou na moeda falsu, seri riuro-sanro-sintolu, nebe circula e arrela o montante quase dólar atusado. Élder afirma ekipa BCTL se continuo serviso mutu ko entidade sirseluk atu elimina cirkula sang moeda falsu e arrela. Moedas falsu nebeke ami consegue recolha to ohin ne hamutu basic 400 dolar. Nega ne valor ne, mas in termos de tot moeda be falsu ne, e na quantidade ne, 600 e tal. Tamo 50 centavos, se ne cala basic 80 ona, tamo se cala basic 400 dolar ona, ne significa ne 800, in termos de cedane, 800 cuantidade. Élder López Most afirma, BCTL seifoti medida balung ko di prevene sirkula sang moeda falsu i arrela ran. Portanto, iha medida tolu nebeke BCTL voti. Primero, maka atualiza o informa ba publicu ko na ba circula sang moeda san falso i e ita ninia, komunidade ninialet. Segundo, maka sekarek hetan komunidade hetan o san falso in saatu hatama o san falso ne, o recolha o san falso ne, hatama liu se sexu ka autoridade lokal, polícia, o banco sira, e depus mamai hatama faliba banco central pro san falso ne la belè circula itanine ekonomia. Medida terceira, maka mihalo a socializaan sobre o insato kunese itanine aema, parquando itanine a sociedade sira, feita ne populacean retang o san falso karek, sira hatene, rudibel halo distinção o san falso manembe, o san losma idanembe. Nebeke unha missima orientação se silenciam o primeiro-ministro, kata sebele banco central halotan a campanhe odiakliu sobre o insato educa itanine a população, parconhece itanine o san, liu liu, kunhece itanine o san, liu liu ba o san falso moeda 50 centavos nebeke circula da daun. Por enquanto, e a parte selo, liga o san falso, autoridade relevante no serviço da daun pode identificar autor, produsão ou distributor, o san falso e danne, mas e danne competência autoridade, e a inicio fulang março tinangne, autoridade Banco Central Timor-Leste, que identifica moeda falso, nebe circula ijarai laran, BCT e limos, serviço a mutu coautoridade de segurança, hanesan pentele no polícia científica e investigação criminal, o dibuca tuir suspeito sira, no procesa tuir lei nebe iha, mai beto agora se do que identifica. Agustino da Costa, Rojimadia, Xiamen